O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu palestras para os servidores sobre prevenção, um ato de amor, ministradas pela advogada Graziele Masi Cavalcante e a médica da equipe de onco-emato-pediatria do Hospital Araújo Jorge, Patrícia Carneiro de Brito. O presidente Joaquim de Castro participou do evento. Graziele é idealizadora do projeto Família PS Júnior, que tem a missão de combater o câncer infantil por meio da prevenção, orientação e acolhimento. Graziele é mãe de Paulo Sérgio Júnior, que batalhou contra um tumor de sistema nervoso central e foi a inspiração para o trabalho social. Depoimento emocionante, a dificuldade para diagnosticar o câncer do filho de dois anos que não superou a doença. Graziele falou o quanto é fundamental a prevenção. A intenção é trazer a conscientização, é falar quais são os sinais e sintomas para que as famílias possam ligar o sinal de alerta, porque os sintomas do câncer infantil são muito próximos de doenças pediátricas comuns, de sintomas comuns. É a persistência do sintoma que vai ligar o sinal de alerta de poder ser algo mais grave. E se a gente não tem esse conhecimento, você vai no médico, ele fala que é uma coisa simples e você não retorna nas próximas vezes, fica difícil esse diagnóstico. E tendo um diagnóstico precoce, aumenta em 80% as chances de cura e também diminui o sofrimento, porque mesmo que a criança não consiga a cura física, o sofrimento é amenizado porque você entra no combate com as drogas corretas e você passa a ter também um olhar mais humanizado para aquela família, para aquela criança e acaba colhendo com mais amor. Então é importante por tudo isso. Patrícia Carneiro destacou a alimentação e as formas de contrair câncer com leucemia, além do bom diagnóstico. Os principais sintomas foram apresentados, vômito, dor de cabeça constante, fraqueza, irritabilidade, entre outros. É fundamental o diagnóstico precoce. A informação a nível de famílias, de população, é uma informação para que as pessoas conheçam que o câncer não tem uma manifestação muito clássica, muito típica, que ele vai ter certeza que alguma coisa é ruim, mas conheça os pequenos sinais que podem significar um câncer, não que isso vai trazer um alarme, um desespero nas famílias, mas para que a pessoa, para aquela família, aquela mãe, aquele pai, insista com o médico para que seja bem avaliado, para que exames sejam feitos e o diagnóstico seja feito adequadamente. Em casos, graças a Deus, uma doença rara na infância e ela sendo uma doença rara, a maioria das vezes o paciente realmente vai estar bem, não vai ter uma doença grave, mas quando ele tiver uma doença grave, que essa doença não demore para ser descoberta. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.